Como pode Chegou em pouco tempo, suave como o vento, me deixou assim Como pode Mas veloz com o pensamento, dominou meu sentimento, fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Quero viver, arrumar outro pra envenenar Como uma abelha pousa numa flor Mansa você chegou, me dando amor Como uma abelha ferrou meu coração Deixou saudades E o veneno da paixão Chega pra cá Jorge e Matheus Simbora cantar esse modão junto João Bosque e Vinícius Como pode Chegou em pouco tempo, suave como o vento, me deixou assim Como pode Mas veloz com o pensamento, dominou meu sentimento, fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Quero viver, arrumar outro pra envenenar Como uma abelha Como uma abelha pousa numa flor Mansa você chegou, me dando amor Como uma abelha ferrou meu coração Deixou saudade E o veneno da paixão Como uma abelha pousa numa flor Mansa você chegou, me dando amor Como uma abelha ferrou meu coração Deixou saudades E o veneno da paixão E o veneno da paixão Deixou saudades E o veneno da paixão Como pode Como pode João Bosque Vinícius E aí